E aí pessoal, vamos lá jogar Poland agora com a nova raça, a raça alienígena. Que legal, eu destruí a terra para ver se os caras reagem. Que legal, que legal, que legal. Que legal, que legal, que legal, que legal. Nós temos contactos alienígenas, repetindo, nós temos contactos alienígenas, pedindo que... Unidade de inimigos sighted. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Beleza. Um. Espera um pouco, 15 mil. 15 mil 15 mil Venha pra cá Deixa eu fazer aqui a minha base 12 mil e 400 New construction option 12 mil e 400 Ae Ae Dinheiro Construction complete New construction options Building New construction options Building Oh, maldição! Defesa, defesa! Tá bom! Vamos atacar esses malditos! Vamos! 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 Fazer mais aqui Fazer mais aqui Unit under attack Isso aqui é... Por... Portal Portal, Portal Vamos fazer o mesmo Portal Construção completa, Unit last Training Unit under attack Mas vai ter tanto... Tanta tropa que os cara não vão resistir aos meus ataques Tanto Unit promoted Unit under attack Hmm... Eu não sei. Construção completa Construção completa Unite perdida Construção completa Construção completa Construção completa Construção completa a gente vai fazer um ataque uma área de ataque unit promoted constrói um ground acelerador atitude bloquear um palácio destrói estrutural parlayamente unit atitude atitude Vamos atacar! Autopore! Vou destruir toda a raça humana! Vamos atacar! Ñ Evar now! Exterminar a rash humana! Exterminar a drapear! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, maldição. Destruir todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. 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 os humanos O que é a próxima missão? Número 3 é Construct Ground Accelerator a principal O que é isso? Cara, é muito legal destruir cidade Cara, é um acelerador Ah não Uff Construção completa Construção completa Construção completa Construção 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 Sobrou mais alguma? Yeah! Limpei aqui! Fiz a limpa! Caraca! Como você é mau, hein? Agora vamos destruir aqui! Unidas perdidas! Yeah! Objetivo completo! Data de inteligência mudado! Misiona terminada! Hehehe! Munique! Então vou dar uma finalizada aqui no vídeo! Aguardem o próximo! Valeu! Tchau! Tchau!